VR maior que Chicago, entenda Seus manos pé no bairro, meus manos pé no ventre Real e original igual front yard Antes de eu ter level up veio o level hard Acendendo green igualzinho o WhatsApp Vá dias vazias me enchendo no meu WhatsApp De noite eu sou terror igual Five Nights Meu flow Molotov porque ele taca fire Bumbadar em chama igual Charizard Tech Night nem causa ar, dance igualmente o Lax Essa porra é BDA É o rap e é o fã E o que vai ficar na grã É a porra é BDA É o rap e é o fã Então, tá para com eu ali que tava chegar E felizmente mata você se te abraçar Você sabe que é assim a história se repete Hoje a sonha que vai você já foi em uma leste É isso, meu! Você sabe de qual que é E quando eu sorriso eu já sapuvei de lição, jáилось Meu papel não só sabe a mim, pois no meu currinho é ele de Nazar A é seu pai, e eu te amo, só na sua casa Você não tem que ir de nada, por isso que agora é uma pressão de botada Você me bateu na rede, a voz precisa afonta E já confia tudo, é um assento de conta A verdade já tem algo que fazer, é dessa forma a parceira que hoje eu vou te vencer Outra roupa para trás, que eu entro na sua mente, me preocupo com o passado, eu te assassino no presente Hoje vai a pressão, e a assassina não pretende mais evadirão É o acesso de conta, é o momento na mão, e hoje a conversa vai ser seu corpo no chão A voz não vai ser meu corpo no chão, seu corpo que fica estilado e vai com caixão Você não entendeu, sua vida é pouco forte, não tá tendo dinheiro, a roubada vai ser com morte Tem problema, que não tem o inteiro, mas sabe a vivência, porque é esse salheiro Não tá tendo dinheiro, mas tempo tem momento, e se tem a plateia, é o meu merecimento É o seu merecimento, só que até agora eu não vi seu argumento O seu merecimento é volta pra plateia, isso aqui é um salto, só que ele fica ideia E não tem o bonito que eu tô aqui, eu tenho muita ideia, então eu sou MC Você não entendeu, essa é a improvisada, você te desenhou, chulada na sua cara Chulada, essa vez é o primeiro round, retira na parceira, pra mim você é um orçalde E agora você não foi verdadeiro, só é só surrar no primeiro, vai pelo segundo e pelo terceiro Vai pelo segundo e 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 pelo Pessoas, o jurado certo Vamos de novo, DJ! Ei, ei! Ae, como o chefe de rapaz que tá ligado, vamos botar esse! Ei, ei! Aham, aham, ó! É tipo assim, é tipo assim, ó! E o velhão emitido no mundo de apoio e ensinante O que vocês querem ver? Sanker! Essa força de vontade que vai te fazer gigante O que vocês querem ver? Sanker! No mundo jogou! Oh, oh, oh! Ah, ei, ei! Ei! Vem ver a base, ó! E 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18. Que você falou que me enganou Eu ganhei o primeiro round E a mão no jogo virou Pra você entender é isso que dá Que você nunca ganha nada Que tá sempre queimando a regata Entendeu? É dessa forma que eu não fico fruto É uma cansa de cara aqui embaixo do viagudo Você pode ter me ganhado na leste que arrega Mas se prepara aqui no viagudo o bicho pega Tô de volta, então eu tô preparada Venho de bem até o viagudo da minha casa Só o que você vai entender, polícia é punidope O night é mais difícil que você, você dá choque Fazendo assim, só continuo a construção Você é rimando mais, a papelão é o vacilão É que o jovem virou, mas não se vacilou O jogo pode ter virado, mas não, então acabou Demorou, então você tá visto de ligada No som, dá pro M, mas com um salve parada Ela é FBH, então não convém Padrão no braço, tudo já ia apanhar aqui também Quando você quiser me donar Se tivesse pinado, você não cair amanhã Se tivesse ganhado, é você que me apanhar É uma chapa no dia, você não tomou pro anáia Eu não cheguei lá porque eu não ganhei o estatual Mas tem que o dia eu vou pisar lá no nacional E agora sua vida é só que ser Onde tem só olhar nos próximos representantes que existem Que legal, como é o meu voto? Não sei qual é o meu priorismo Você acha que tem a noite o nacional? Que mais alguém que vem tiver a cara O mais próximo que tá visto? Caralho, mas essa rima é decorada Não adianta você mandar a fila é sonizada Era fora que eu ganho pra curtir, eu vou chegar Se tês maracando o que vem tá aí O bicho vai treinar Mãe, já tô louco do ano que vem Quero saber do agora, e cê não vai além Sabe por quê? Cês sabem que eu tô na parinha Não é o ano que vem o orgulho da lagalinha Bate de bala rapaziada, bate de bala Bate de bala Segundo, rádio, sério Foi o que começou Barrilho para as imagens de depoio Balo no Parameira 3, 2, 1 Repai na próxima fase, mostramos de palmas, caralho 1, 2, 1, 2, 1